Levante âncoras com vela e motor Gulliver. Os barcos que tem motor de verdade. Venha a bordo do luxuoso Iate Royal. Viaje pelos sete mares com Iate Cristina. Viva aventuras emocionantes com incrível lancha torpedeira LT70. Marujo, peça para o papai vela e motor Gulliver. Marujo e motor de verdade. Fifurcrimos vó, mamãe. Fifurcrimos estás giocado, mamãe.